Salve galera, vou mostrar pra vocês agora como é que é pra gente sair antes, pra gente sair de casa, tanto que demora, ó. Ô Guilherme, eu tô ouvindo. Amor, vambora? E quem demora é você. Que? É, é você que demora. Eu que demoro? Sim. Em quanto tempo eu tomei banho? Por isso que eu vou ficar fedido. Ai, mas eu limpo, eu lavo. Sei. Você tá colocando sua lente? Tô pegando lente nova. Mas já lente nova? Nossa. De quanto em quanto tempo você troca sua lente? Trinta dias. A cada trinta dias você tem que ter uma lente nova? É. Aí você tem que comprar uma outra? Sim. E quanto custa? Ué, eu parei no seu cartão, você não levou. Nossa, não. Quinhentos reais. Mentira. Quinhentos reais a cada trinta dias? Do que é tórica. Não é? A cada trinta dias. Vem seis na caixinha. Ah, então é de seis em seis meses essa... Cadê meu chinelo? Você viu, Bela? Olha aqui, gente. Você não quer ir embora, não? Vamos embora? Vamos passear? Se fosse todo mês, você compensava a outra. Nossa, se fosse todo mês, né? Estava enrolado. Quinhentos conto. E, ó, vou te falar a verdade, amor. Eu acho que compensa você fazer aquela cirurgia. Do que ficar comprando isso, mais a lente do óculos, mais a... Não é? Ai, amor, eu queria fazer a cirurgia. E a mulher falou que era tão rapidinho. Ah, que achei. Dois minutos, ó. Dois minutos pra fazer uma cirurgia no olho, gente. Vocês acreditam? Que a Bela tem miopia, estigmatismo, tudo que vocês imaginarem tem ali. Quantos graus você tem, amor? Um. Três? Um. Em cada zóia? Três. Eu acho que compensa você fazer... Você pensar, ao invés de ficar gastando tudo isso aí, fazer um... A cirurgia. Mas, enfim, galera. Isso aqui... Olha aqui, ó. Eu coloco a mão, ó. Ó, ó. Ela já... Tava dormindo, ó. Vambora? Vamos passear? Ó. Vamos passear? Eu vou filmar ela lá. Vamos passear? Eu tô indo passear. Vamos? Ó. Deitei, ó. Ó. Coloquei a mão, ó. Ó, ó. Vamos passear? Ó, levantou. Eu sento, ó. Coloca a mão, ó. Um pouco a janela. Ó, coloca a mão, ó. Ó, ó, ó. Derrubou. É brincar. Vamos passear, vai. O que que você acha? Ela vai falar assim, pai, você tá deixando eu doido. Aí, vambora. O que que foi? Luiz, eu só vou ouvir você. O que que foi? Mor, eu acho que vai chover. Gente, né? Não sabe o que faz, mas na nossa casa aqui tá tudo mofando. De tanta chuva que tem. Se a gente deixa aberto aqui, olha lá, chove. E aqui, pra ventilação, só tem essa entrada aqui, ó. Que é esse corredor. E uma portinha da cozinha. Que é a que a gente entra. Posso? Vamos lá, você... Você já ia falar, posso tirar o carro? É, eu ia falar, mas eu tô filmando. Não dá pra tirar o carro com o celular na mão. Nem pode. Certo? Então, vamos pegar tudo. Tem que pegar... Olha os presentinhos da Bela ali. Olha o presentinho que eu dei. Plaquinha do nosso YouTube. Aqui são alguns presentes que a gente ganhou do pessoal que gosta da gente, galera. Deixa eu acender essa coisa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar. Tem mais coisa que a gente guarda no outro quarto, né? Eu não sei virar... Gente, eu tenho um iPhone e assim, eu tô filmando com ele pra frente. Eu não sei virar que nem aquele artista faz que tá filmando aqui. Daqui a pouco faz assim e já... Não sei. Então, eu tenho que virar. Esse aqui a gente ganhou do pessoal lá de Posta de Calda. Escrito Casal Cote. Isso aqui é um piso. Olha lá. Casal Cote, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Isso aqui é um piso. Aí a gente ganhou, lembro... Você lembra do seu primeiro presente? Você ganhou, Bela? O que que era? Foi as flores de Holanda. Ah, é verdade. Foi. As flores, a caneca... A caneca. Eu tô lembrando, sabe do quê? Daquela cartinha que a moça... Ah, que a moça... Que uma criancinha fez de... Ela fez de um milhão no app vizinho. Quando a gente fez um milhão lá no app vizinho. Foi muito lindo aquilo lá. Eu achei que aquilo lá tinha sido o primeiro. Mas não. Agora vamos descer lá na... Na minha madre do coração. Ah, amor. Pega. Fazer um favor ali. A chave, ó. Carregador. E o carregador não. Isso. Apaga essa luzinha. Você pegou o carregador? Não, não peguei. Hum, era bom pegar, né? Vou abrir o controle aqui. Então é isso, galera. Mais um vidinho nosso aqui. Eu mostrando um pouquinho pra vocês. De qual... O que que a gente faz. Do rolo que a Bela é. Tô com o pelo branco aqui. Mostrando aí. Faltam quatro dias pro nosso casamento. Amanhã falta três. E sábado é o grande dia. Espero que todos curtam aí os nossos conteúdos que eu tô fazendo aí durante a semana. Na verdade a gente quer registrar todos os passo a passo, né? Que a gente tá fazendo até sábado, né? Então, né? Tá saindo, né? Tá filmando. Pra um dia, os nossos nove filhos. Vê, né amor? Os nove filhos que a gente vai ter. Vê tudo como é que foi a semana do... Vai ter nove com quem? Com você. Isso aí, galera. Valeu. Mais um vidinho no açaí. Eita, mano.